Quero tudo a subscrever o canal de Clips, aqui o Indoclips, é o canal oficial, ok? Eu nunca fumei cigarro. Eu nunca fumei cigarro. Tu não eras o gajo que mais fumava, não? Isto quem não sabia fumar, este gajo fumava assim, era um bapar assim. Não, não é boi, chato, mano. E ela está na hora de dizer, eu tenho as amigas boias sensíveis por ser que fumava assim. Tens as amigas todas sensíveis? Que feitos, mano. Eu tenho as amigas todas sensíveis. Ela está muito sensível. Tu tens cócegas, ô boi, cócegas. Parece uma criança, tens cócegas, mano. Cócegas, sabes quem é que tem cócegas? Os bebés, mano. Tens cócegas. Eu toque-te... Tu tens mamilo. Tu tens cócegas. O que é que queres dizer, mano? Tenho minhas calças. Oh, meu Deus!